Com todos esses problemas, com todos esses problemas aí que todo mundo vê e tal, mudou alguma coisa aqui no Morada das Artes? Não. Continua vendendo a mesma coisa? Do mesmo jeito. Vendendo bem? Bem. Sucesso absoluto? Absoluto. Obrigado, é isso que eu queria saber, tá vendo? Morada das Artes, não adianta você... Pode falar, quem quiser, tem uns e outros aí que dizem, ah, tem crise, o país não tem nada, ninguém tá em crise. Gente, ó, acredita, pode vir correndo pra cá que você vai fechar negócio, Morada das Artes. Fica na Engenheiro Isaac Garcia, 719, em Rú de Ramos, 5 minutos de São Paulo, tá? Você tem uma localização próxima, você tá próximo à Avenida Lion, Senador Vergueiro, Anchieta, Supermercados Carrefour, tem um extra, escolas, Faculdade Metodista, Uniban, Mauá. São apartamentos de 130 metros quadrados de área útil, com 4 opções de planta, 2 ou 3 suítes, 2 ou 3 vagas de garagem, mais depósito. Lazer é completo, salão de festas, American Bar com lareira, adega coletiva, churrasqueira, salões de jogos, sala de vídeo, sala de ginástica, sauna, seca e a vapor, playground, piscinas adulto e infantil, quadra esportiva, quadra de squash, mini campo de golfe, praça com chafariz, ufa, e do terceiro ao sétimo andar, com 2 vagas de garagem, o preço, 166.447. Entrada de 16.644,70 em 5 vezes, o restante você vem e negocia. Não perca tempo, eles estão esperando você na Rua Engenheiro Isaac Garcia, 719, em Rua de Ramos. Telefone para mais informações, 4362-3541, 4362-3541. É sucesso de vendas, crise não tem aqui, vem correndo e fecha negócio.